Então, pronto, gente, a gente vai voltar com a segunda parte da nossa noite com a professora Andréia, que ela vai falar sobre a trite reumatóide e lúpus, né, prof? Eu vou apresentar seu currículo rapidinho, tá bom? A professora Andréia, ela possui graduação em farmácia e bioquímica pela UEL, com especialização em análises clínicas e mestrado em patologia experimental e doutorado em medicina e ciências da saúde pela UEL. Ela é docente associada na área de imunologia e hoje em dia ela atua, ela é docente na área de imunologia para farmácia, para medicina, né, e atua na área de pesquisa em alguns ensaios clínicos, principalmente nos temas de biomarcadores séricos e genéticos associados à autoimunidade, cânceres, inflamações, citocinas e estresse oxidativo. Prof, então eu passo a palavra para vocês, tá? Obrigada, gente. Queria agradecer primeiramente vocês, né, Cecília em especial, que falou comigo e convidou, me deixou muito honrada de lembrar aí do meu nome para falar um pouquinho de doença autoimune. Obrigada, viu, Cecília, e a todos aí da Liga. Bom, ao contrário do que a Ana e a Hermínia estavam falando até agora, de doenças, oxoporose, as espondiloartrites, que não tem um marcador laboratorial bem estabelecido, vou falar de duas doenças que são artrite fomatoide e a lupus eritematosistêmico, que tem um diagnóstico laboratorial já mais importante para o diagnóstico final da doença. São duas doenças autoimunes, então só lembrando que doença autoimune e doença autoinflamatória é um pouquinho diferente. Então, quando eu estou falando que a artrite fomatoide e lupus eritematosistêmico, que vão ser as duas doenças-alvo, né, hoje para a gente conversar, são doenças autoimunes, eu estou querendo dizer que são doenças que têm como mecanismo fisiopatológico envolvido alteração do sistema imune adaptativo, ou seja, alterações em linfócitos T e B. Enquanto as doenças autoinflamatórias, elas são consideradas doenças que têm como mecanismo fisiopatológico envolvido alterações do sistema imune inato. Tá? Começando então pela artrite fomatoide. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Apresentação. Opa. Então, começando pela artrite fomatoide. A artrite fomatoide, ela é uma doença inflamatória sistêmica crônica, ela é autoimune, então existe um comprometimento, o iniciador da doença são problemas em células que compõem a resposta imune adaptativa, então linfócitos T e B. Ela é uma doença recorrente, tem um início bastante insidioso, começa quietinha e vai se manifestando e progredindo. Uma das características importantes da artrite fomatoide é a rigidez matinal. Vai acometer principalmente pequenas articulações simétricas de dedos, de mãos e pés, mas pode acometer algumas articulações maiores. Os adultos jovens, principalmente as mulheres adultas, aí na faixa dos 35 a 55 anos, vão ter uma maior prevalência de artrite fomatoide, numa proporção de mais ou menos 3 mulheres para cada um homem. 1 a 2% da população mundial, então vai dependendo muito da região que você está avaliando, vai ter aí, vai ser a prevalência da artrite fomatoide. Esse slide é bem característico, ele mostra o panos, né, que é a alteração sinovial nas articulações. Então, o que a gente vê aqui, ó? Eu tenho, enquanto a Nermínia falou, né, das regiões de entesite, que seriam as regiões de inserção de tendões, e caminhos no músculo, no osso, perdão, a gente vai falar aqui de alterações da sinóvia. E alteração como? Migração de várias células inflamatórias na região sinovial, no líquido sinovial. Então, isso é característico da artrite fomatoide. Eu tenho, então, um acometimento inflamatório da articulação com perda, erosão óssea e alteração da articulação. A artrite reumatoide, ela pode acometer aí várias, várias regiões do nosso corpo, várias articulações do corpo, né, especialmente as articulações menores, mãos e pés, mas ela é considerada uma doença sistêmica, ou seja, não só as articulações vão ser acometidas. Eu posso ter acometimento de pele, então, os nódulos reumatoides, eu posso ter alterações de vaso, vasculite, em especial a vasculite digital, úlceras de pele, neuropatia, linfodinopatia, pericardite, então, vários outros órgãos podem ser acometidos, né, além do tecido articular. O quadro clínico da artrite, então, ele é bastante característico, então, eu tenho essas, ó, nódulos, né, eu tenho essas alterações e essas deformidades ósseas importantes, hoje acho que é mais difícil chegar num quadro desse, né, consegue-se começar um tratamento mais efetivo antes de chegar numa situação dessa, mas a gente ainda encontra, aí, ó, o dedinho torto, né, por remodelamento ósseo que ocorre, olha essas articulações aqui todinhas alteradas, vasculite. E a artrite reumatoide, ela, você pode determinar, você vai, é, períodos de remissão e períodos de atividade. Esses períodos de atividade, a gente consegue fazer uma avaliação clínica, com dados clínicos e laboratoriais, para conseguir determinar períodos em que a doença fica exacerbada, que a doença entre em atividade. Um índice de atividade bastante utilizado é o chamado índice de atividade da doença em 28 articulações, então é o DAS 28, ele é bastante utilizado, é bastante utilizado, esse, é, esse bonequinho aqui, ó, vai mostrar pra gente as articulações que devem ser avaliadas, e vocês vão avaliar, então, 28 articulações dolorosas, vão avaliar se essas 28 articulações, elas vão estar edemaciadas, e vai, e o médico vai pedir as provas inflamatórias. Eu tenho duas provas inflamatórias que podem ser utilizadas, ou uma ou outra, tá, no cálculo do DAS, que é a proteína C-reativa, então a proteína C-reativa é um marcador, é, uma prova inflamatória, é um marcador de inflamação aguda, então a PCR, pra vocês lembrarem, proteína C-reativa, ela é pedida muito pra você verificar um processo inflamatório e ou infeccioso agudo, ela altera dentro de horas, tem uma meia-vida em torno de 19 horas, então, rapidinho você consegue verificar um processo inflamatório. Se o processo, ele já vem se desenvolvendo há algumas semanas, o melhor marcador inflamatório seria o VHS, ou velocidade de hemossedimentação. O VHS, a principal proteína de fase aguda que a gente avalia é o fibrinogênio, e o VHS, ele vai demorar aí algumas semanas. Então, aí o médico pode utilizar tanto uma prova quanto a outra, pra fazer o cálculo do DAS-28. Eles têm acesso, então, né, a calculadoras online, onde ele joga o número de articulações, que vão sair demaciadas, dolorosas, e o valor de uma dessas duas provas inflamatórias. E vai sair um valor. De acordo com esse valor, o paciente, ele vai ser classificado como tendo a doença naquele momento em remissão, ou seja, quando atinge um score menor que 2.6, uma doença com baixa atividade, entre 2 e 6 a 3.2, e acima de 3.2 eu vou ter doença moderada a grave, tá? Então, isso daqui é facilmente calculado no consultório, deve ser feito a cada avaliação do paciente, de tempos em tempos, né, e ele vai refletir naquele momento como é que está a atividade da artrite reumatóide no paciente. É um parâmetro importante também pra você acompanhar o tratamento. Nessa fórmula vai ter um dado bastante subjetivo, que é a avaliação global de saúde, de acordo com o que o paciente enxerga dele naquele momento, como ele está achando, sentindo, né, a sua doença naquele momento. Ao contrário do que a Ana estava mostrando, na artrite reumatóide eu tenho autoanticorpos envolvidos, então eu tenho um autoanticorpo específico, né, que aparece na artrite reumatóide, autoanticorpos que aparecem ali, que podem ser detectados laboratorialmente, e podem auxiliar tanto no diagnóstico como no prognóstico. Então, na artrite reumatóide, dois autoanticorpos, eles podem ser solicitados pra ajudar no diagnóstico. Então, esses anticorpos são o fator reumatóide e anticorpos anti-CCP. Só pra vocês lembrarem, então, o fator reumatóide pode ser uma IgG, uma IgA, mas principalmente, mais comumente, é uma IgM produzida contra a porção FC da IgG. E a anti-CCP, o anti-CCP, na verdade, é um anticorpo que é produzido contra essa reação química que é a citrulinação. Então, eu tenho uma enzima presente lá nos neutrófilos, que é a PAD, né, peptio de arginina desaminase. Essa peptio de arginina de aminase, ela faz a conversão da arginina em citrulina. E esse processo aqui de citrulinação, naqueles indivíduos que têm predisposição genética, ele começa a achar isso aqui como um neoantígeno, ele começa a enxergar o sistema imúnico como um antígeno que leva, que estimularia o sistema imunológico a fazer alto anticorpo. Então, todo mundo vai ter anti-CCP? Não. Isso aqui, só indivíduos que tiverem uma predisposição genética vão verificar, né, vão achar, vão enxergar isso daqui como diferente pro organismo. Isso daqui é uma reação que não é exclusiva de quem tem artrite reumatóide. A citrulinação, ela pode ser desencadeada por vários processos, inclusive, gente, o tabagismo, que é um fator de risco bastante importante pra artrite reumatóide. E esses dois anticorpos que eu falei pra vocês, eles têm uma sensibilidade, uma especificidade legal pra artrite reumatóide. Então, veja bem, o fator reumatóide, ele tem uma sensibilidade de 75%, ou seja, 25 a 30% das pessoas com artrite reumatóide pode ter fator reumatóide negativo. E ele tem uma especificidade de 85%, ou seja, ele não aparece só na artrite reumatóide. Já o anti-CCP, embora ele tenha a mesma sensibilidade do fator reumatóide, que foi o primeiro alto anticorpo descoberto, ele tem uma especificidade maior, ou seja, é menor a chance de você encontrar o anti-CCP em alguma outra situação que não seja artrite reumatóide. Então, dois alto anticorpos importantes. Uma coisa que eu gosto sempre de falar nas aulas é o seguinte, quando a gente fala de alto anticorpo, alto anticorpo parece que é sempre, ah, tem alto anticorpo, tá doente. Não é isso. Alto anticorpo, gente, ele é naturalmente produzido no nosso organismo em pequenas quantidades pra fazer a limpeza dos tecidos. Então, vocês imaginem que durante a nossa vida, em vários momentos eu vou ter alterações infecciosas, vou ter estímulos infecciosos, estímulos inflamatórios não necessariamente infecciosos, que vão fazer lesão de célula e eu vou precisar limpar aqueles restos celulares que formam o nosso tecido devido a machucados, a processos inflamatórios e infecções. Então, é normal que o nosso organismo produza um pouco de alto anticorpo, porque o alto anticorpo, ele se liga a esses restos celulares e ajuda os macrófagos, por exemplo, a limpar os restos celulares do nosso organismo. No entanto, no indivíduo que tem a predisposição genética, essa quantidade de alto anticorpos e a variedade de alto anticorpos tende a levar à lesão. Então, eu tenho alto anticorpos que naturalmente seriam produzidos de forma fisiológica, fazendo função de limpeza do nosso organismo. Agora, eu tenho as situações patológicas, onde eu começo a ter um excesso na produção desses alto anticorpos. Esse excesso na produção, geralmente, tem a ver com várias alterações genéticas e imunológicas que o paciente apresenta. E não é só porque ele apresenta o alto anticorpo, mesmo em níveis superiores àqueles normalmente encontrados em pessoas sadias, que ele vai desenvolver a doença autoimune. Então, a doença autoimune, o fenótipo de doença autoimune, ele só vai acontecer aí quando esses alto anticorpos, eles estiverem fazendo lesão tessidual. Então, aqui, só para mostrar essa flechinha aqui, é mostrando, então, que essa região, ela pode ser vista como diferente e levar à produção de um anticorpo contra ela, que são os anticorpos anti-CCP. Vários fatores podem fazer, lá na consulta clínica, que o médico veja que aquele paciente, identifica um paciente que tem um prognóstico pior, ou seja, um paciente que vai ser mais difícil de você controlar a doença, que ele tende a evoluir com mais erosão óssea. Então, alguns parâmetros são utilizados para verificar, né, identificar esses pacientes de pior prognóstico. Por exemplo, sexo feminino, tabagismo, o nível socioeconômico, né, o menor nível socioeconômico, o início da doença, quanto mais precoce a tendência é que ela seja mais agressiva. Se o paciente tem a presença dos alto anticorpos como fator reumatóide e ou anti-CCP, em títulos elevados, esse paciente, ele tende, esses anticorpos, eles estão associados a mais erosão óssea. Pacientes que têm níveis elevados de proteína C-reativa ou VHS, que vai estar demonstrando que esses pacientes têm um processo inflamatório maior. Se ele tem muitas articulações que estão edemaciadas, acometidas. Pacientes que têm manifestações extra-articulares tendem a evoluir pior. E a presença de erosão logo no início da doença. Como eu falei pra vocês, a artrite reumatóide, o desencadeamento da artrite reumatóide, ele vai estar relacionado a fatores genéticos, então é necessário que exista uma predisposição genética. Essa predisposição genética, gente, geralmente está relacionada à presença de determinados tipos de HLA, que são aquelas moléculazinhas também chamadas de MHC, complexo principal de histocompatibilidade, que fica lá na membrana das nossas células e servem pra apresentar antígenos, antígenos próprios do nosso organismo. Normalmente essas moléculas estão na superfície das nossas células, MHC de classe 1 e classe 2, e geralmente eles estão apresentando peptídeos, sejam eles próprios ou não próprios. O que acontece é que quando os peptídeos são próprios, a maior parte das pessoas, elas não vão fazer a resposta imune, então não vai encontrar linfócitos que vão se ligar, linfócitos T que vão se ligar e reconhecer esse antígeno. Algumas pessoas, alguns tipos de HLA presentes em determinadas pessoas, populações, eles aumentam a suscetibilidade, possivelmente porque estão apresentando alguma estrutura própria que fez com que o sistema imune encontrasse algum linfócito autorreativo que se encaixasse ali e começasse a gerar resposta imunológica. O HLA do tipo DRB1, ele está bem associado à presença de artrite reumatóide, mas não são só as moléculas HLA, gente, aqueles polimorfismos genéticos em vários outros genes relacionados a componentes da resposta imune inata e da resposta imune adaptativa, podem estar envolvidos na suscetibilidade à artrite reumatóide. Então, por exemplo, polimorfismos da interleucina 6, polimorfismos do TNF, da interleucina 17, polimorfismos de TOL-like receptors, então várias moléculas que participam tanto da resposta imune inata quanto da resposta imune adaptativa, podem estar associados aí à suscetibilidade à artrite reumatóide. Por isso que é tão importante durante a consulta clínica você ter, o médico ter a informação de que se tem alguém acometido na família, não só com aquela doença que está pesquisando, mas com outras doenças autoimunes. Uma vez que eu tenho que a característica de autoimunidade numa família, ela pode ser demonstrada pela presença de diferentes doenças autoimunes nos membros da família. Outros fatores etiológicos bem determinados na artrite reumatóide são fatores ambientais, que normalmente esses fatores ambientais, em pessoas que têm os fatores genéticos associados, eles se combinam e desencadeiam a artrite. Então, o tabagismo é um fator muito bem determinado na artrite reumatóide. A obesidade, não só na artrite reumatóide, mas em grande parte das doenças humanas, em especial, eu cito aqui, as doenças autoimunes e o câncer, a obesidade é fator de risco, não só para a suscetibilidade, mas também para o pior prognóstico das doenças. Microbiota. Acredita-se que a artrite reumatóide, gente, tenha um antígeno causando, seja por mimetismo molecular, seja por apresentação desse peptídeo via moléculas MHC específicas, de suscetibilidade, que possam desencadear toda essa resposta imunológica. Um micro-organismo, uma bactéria que tem sido associada à artrite reumatóide, é uma bactéria que faz parte da microbiota oral, que é a porfiromonas gengivalis, mas eu tenho também algumas bactérias intestinais que também estariam envolvidas com desencadeamento de artrite reumatóide. Por exemplo, a porfiromonas, ela está associada à indução de anticorpos anti-peptídeos citrolinados. Infecções, gente, Epstein-Barr, né, que causa mononucleosa, citomegalovírus, o proteus mirábios, a E. coli, possivelmente induz a produção de fator reumatóide, especialmente por mimetismo molecular de alguma estrutura do micro-organismo. Então, vocês veem aqui que eu tenho processos infecciosos podendo ser desencadeadores de auto-imunidade. Então, infecção e auto-imunidade, elas andam muito juntas, tá? O principal mecanismo acaba sendo o mimetismo molecular, mas não só ele. E eu tenho que lembrar vocês que, além de eu ter aqueles fatores genéticos e eu ter o desencadeador ambiental, os fatores ambientais, eu preciso ter alguma falha na resposta imunológica que controlou aquela resposta imunológica para que não ocorresse a auto-imunidade. Então, veja bem, eu tenho genes relacionados à suscetibilidade genética, mas eu tenho que ter a fuga, né, a liberação de linfócitos que eu chamo de autorreativos. Normalmente, gente, a gente passa por processos para tentar destruir ou deixar bobão, que a gente fala anérgico, aqueles linfócitos que têm receptores, sejam eles T ou B, né, receptores para reconhecer antígenos próprios. Por algum mecanismo, também possivelmente genético, ocorre esse fracasso do que a gente chama de autotolerância, ou seja, a capacidade de não reconhecer os antígenos próprios como possíveis imunógenos. Então, quando eu tenho a suscetibilidade genética para mostrar alguma coisa e um sistema imune que vai reconhecer, porque deixou escapar algum clone autorreativo na formação dos infócitos e possíveis fatores ambientais como uma infecção, uma lesão, eu torno esse ambiente propício à auto-imunidade. Então, isso não é só partrite reumatóide, é a combinação desses fatores, suscetibilidade genética, processos infecciosos ou desencabiliadores ambientais e a presença de clones autorreativos que vão fazer com que ocorra reconhecimento do antígeno, de autotígenos, e a lesão tessidual por esses linfócitos ativados. Então, esse é o mecanismo principal, um mecanismo bastante resumido aqui dos princípios de auto-imunidade para as diversas doenças que a gente vai ver. De acordo com a doença, a gente vai ter vias diferentes e fatores ambientais diferentes desencadeando. Então, na artrite reumatóide, a gente falou bastante da infecção, a gente falou do tabagismo, lá no lúpus eu vou falar, por exemplo, da radiação UV. Aqui, essa figura, ela ilustra uma combinação dos fatores etiológicos e da imunopatogênese da artrite reumatóide. Então, fatores genéticos. Presença de determinados genes suscetíveis. Então, a gente tem uma série de genes aí que já estão sendo demonstrados, né, nas pesquisas que favoreceriam ou protegeriam o indivíduo para o desenvolvimento de artrite reumatóide. Vocês sabem que os genes, eles codificam proteínas e essas proteínas vão ter funções aí na resposta imunológica. Só que essas proteínas, os genes, eles codificam proteínas, só que essas proteínas, elas podem pós leitura genética sofrer o que a gente chama de modificações epigenéticas, metilação e podem sofrer, por exemplo, alterações pós a síntese da própria proteína. Então, alterações no gene ou modificações pós a formação de RNA ou ainda após a formação, após a tradução em proteínas, pode desencadear, então, a artrite reumatóide. Essas alterações genéticas, epigenéticas e pós-traducionais, elas podem ocorrer em vários órgãos. Então, não é só na articulação como a gente pensou. Então, eu tenho sítios desencadeadores relacionados, inclusive, àqueles fatores ambientais. Então, veja bem, agentes nocivos, eu posso ter os pulmões como um sítio desencadeador de artrite reumatóide. Aqui eu vou citar principalmente tabagismo. Eu posso ter a boca e a microbiota da boca como um sítio desencadeador de artrite reumatóide. A gente citou lá por firomonas, que é uma bactéria que está bastante relacionada à periodontite. Eu posso ter bactérias intestinais causando aí o intestino como um desencadeador da artrite reumatóide. Então, vocês vejam bem, fatores genéticos que encontram ambientes, potenciais sítios desencadeadores que sofrem interferência de fatores ambientais, eles favorecem, eles propiciam um meio, um organismo local, um microambiente, para que ocorra a formação daqueles anticorpos que a gente viu que são tão importantes na artrite. Então, essas situações aqui fariam com que eu tivesse leucócitos, em especial os granulócitos, os neutrófilos, que tem a par de aquela enzima, que vai pegar aquelas proteínas circulantes e vai fazer aquela reação de citrulinação. Então, a proteína-alvo sofreria a ação da enzima fazendo uma alteração proteica de citrulinação e essa proteína passa a ser vista pelo sistema imune como diferente. Então, veja bem, os macrófagos, eles vão metabolizar essas proteínas, vão apresentar os linfócitos T, que interagem com linfócitos B através da produção de citocinas e vão fazer com que esses linfócitos B produzam anticorpos que a gente chama anti-CCP, que é anti essa proteína citrulinada. Esse anticorpo anti-CCP, quando ele se liga aqui na proteína, ele tem uma alteração dessa porção FC aqui, que induz, na verdade, o quê? Uma produção do fator reumatóide, que o fator reumatóide nada mais é do que uma IgM produzida contra a porção alterada da IgG. Todo mundo pode ter proteína citrulinada, todo mundo pode ter alteração da porção FC quando ocorre ligação ao antígeno. O que acontece é que todo mundo não vai, não é comum que todas essas pessoas que apresentem essas alterações levem à produção desses altos anticorpos aqui, fator reumatóide anti-CCP. Isso aconteceu naqueles indivíduos que têm a suscetibilidade genética envolvida. A artrite reumatóide, nós temos que conhecer bem aí a fisiopatologia para poder entender os medicamentos que hoje são utilizados. Então, aquilo que eu falo para vocês em aula, né? A gente começou lá cuidando de inflamação com anti-inflamatório e a gente chegou, né, os não esteroidais e a gente chegou hoje nos medicamentos que a gente chama de imunobiológicos. Então, o tratamento dos processos inflamatórios das doenças autoimunes, cada vez mais eles têm se focado em pontos específicos da resposta imunológica, tentando atingir alvos específicos, que seriam os principais alvos ali de cada uma das doenças, para tentar atingir aquele alvo e gerar um mínimo de efeito colateral do paciente. Então, eu tenho que entender que na artrite reumatóide, eu tenho várias células imunológicas ou não envolvidas na patogênese. Então, eu tenho células endoteliais, que vão ser importantes para a angiogênese, que é bastante grande na artrite reumatóide. Eu tenho as células apresentadoras de antígeno lá no tecido, então, as APCs, especialmente as células dendríticas, que produzem grande quantidade de citocinas da resposta imune inata, como, por exemplo, interleucina 12, interleucina 23, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa. Eu tenho os neutrófilos, que migram para a região da sinóvia, causando bastante lesão, porque eles têm uma grande quantidade de proteases, geram grande quantidade de espécies reativas de oxigênio. Eu tenho os fibroblastos, que estão extremamente importantes e liberam substâncias inflamatórias importantes e que degradam o osso. Então, as metaloproteinases, as interleucinas, as quimiocinas. Eu tenho os linfócitos B, que são fundamentais na fisiopatologia, pois são eles que vão virar os plasmossos e secretarem os anticorpos, os autoanticorpos importantes na fisiopatologia, fator reumatóide, anti-CCP. Eu tenho as células T, que vão produzir aí uma série de citocinas inflamatórias. Eu chamo atenção, na artrite reumatóide, dois tipos de linfócitos T, o T-relperum, produzindo bastante interferon gama, bastante inflamatório, e o TH17, produzindo bastante interleucina 17, interleucina 22, gerando uma resposta neutrofílica bastante importante na região inflamada. E os macrófagos fazendo aquela resposta imune, inata, bastante importante. Todas essas células contribuem para a lesão e erosão óssea, fazendo com que ocorra uma diminuição da formação de osso e o aumento da ação daqueles osteoclastos e sinoviócitos. Então, a combinação dessas células, a ação dessas células, ali na sinóvia, faz com que ocorra, então, as características clínicas, os sintomas clínicos dos pacientes com artrite reumatóide. Como eu falei para vocês, então, eu vou ter aqui uma predominância de uma resposta TH1 e TH17, em detrimento da resposta reguladora, da resposta imunomoduladora, que diminuiria, então, o processo inflamatório. Então, eu aumento aquilo que inflama e diminuo os mecanismos imunomoduladores, aqueles que poderiam, de alguma forma, controlar a resposta. Com base nisso aqui, eu vou chamar a atenção de vocês de uma citocina que é o fator de necrose tumoral alfa, produzido pelos fibroblastos, produzidos pelos macrófagos, produzidos pela resposta TH1 e estimulados pela resposta TH17. Então, uma citocina chave na resposta imune da artrite reumatóide é o fator de necrose tumoral. Sendo assim, hoje, eu tenho medicamentos que podem interferir desde a reação inflamatória inicial, lá no começo, medicamentos mais simples, até os medicamentos agora mais novos, chamados de imunobiológicos. Então, o tratamento da artrite reumatóide, o objetivo principal é você conseguir diminuir ao máximo, né, se possível deixar em remissão, mas preferencialmente, né, deixar em remissão, mas que você consiga controlar, deixar a doença com o mínimo de atividade e com a menor progressão radiológica que conseguir. Então, lembrando que o DAS28, ele pode ser um parâmetro para você tentar verificar se está ocorrendo sucesso terapêutico e, de acordo com a fase em que você diagnostica o paciente, você vai ver que eu tenho abordagens terapêuticas diferentes. Bom, uma visão geral aqui nesse slide de como os medicamentos, né, os chamados medicamentos modificadores do curso da doença. Então, esses medicamentos modificadores do curso da doença, eles são divididos em dois tipos, didaticamente em dois tipos. Aqueles que são sintéticos e aqueles que são chamados biológicos. Então, os biológicos são aqueles medicamentos, agora os mais novos, que são medicamentos que são gerados em células vivas. Eles trabalham aí com tecnologias de DNA, de DNA, e vão ser produzidos, então, por culturas de células aí, em alguns casos, né, anticorpos monoclonais, por exemplo, em cultura de células, fazendo com que essas células aí, geralmente células de mieloma, produzam grande quantidade de anticorpos contra aquilo que você estimulou. Esses medicamentos biológicos, então, eles são utilizados já naqueles casos que você não teve uma boa resposta aos chamados medicamentos sintéticos. Os medicamentos sintéticos são aqueles convencionais, aqueles que vão trabalhar tentando controlar a resposta inflamatória imunológica. Então, eu tenho medicamentos como metotrexato, hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, que são medicamentos, então, que são essa primeira linha de tratamento da artrite. Tem o medicamento, esses medicamentos, são medicamentos que vão diminuir a inflamação e a resposta imune. Então, inibe, tem diferentes mecanismos de ação, mas são mecanismos de ação bastante amplos. Então, diminui a quimiotaxia, diminui a proliferação de linfócitos T e B de forma geral, ele não vai agir em alvos específicos. E eu tenho medicamentos sintéticos que agem especialmente, por exemplo, na via inflamatória. Ele age inibindo, por exemplo, um fator que é o AJAQ, a via da AJAQ-STAT. Então, tofacitinib, que a Nermínia falou, o baricitinib, então, inibe aí a via da AJAQ-STAT. São específicos. E daí, nós temos, no segundo momento, aqueles medicamentos biológicos, então, como eu falei para vocês, que são produzidos em laboratório por células. E esses medicamentos, eles vão agir agora em componentes específicos da resposta imunológica. Então, eu tenho, principalmente aí na artrite reumatóide, os inibidores do TNF. Então, a gente costuma falar os anti-TNF. Os anti-TNF, dá a ideia sempre de que eles são anticorpos contra o TNF. Nem sempre são. Muitas vezes, eles podem ser receptores, como é o Tarnacept. Então, tudo que vem com MAB, no final, é anticorpo monoclonal. Então, infliximab, adalizumab, o certulizumab, bolimumab. O certulizumab, são medicamentos contra, são anticorpos monoclonais contra a molécula do TNF. E o etarnacept é um receptor solúvel do TNF. A função desses medicamentos é inibir a ação do TNF, já que o TNF é uma alfa, ele é uma citocina tão importante na artrite reumatóide, relacionada com a ativação de vários tipos celulares importantes ali na resposta imune, tenta-se bloquear a ação dessa citocina e, dessa forma, tentar controlar a resposta inflamatória. Professor, eu tenho vários aqui. Qual que é a diferença? A molécula, muitas vezes, é diferente. O anticorpo, a região do anticorpo, a geração do anticorpo, o local que vai se ligar ao TNF direitinho, ao tipo de TNF que ele se liga. Então, eu tenho medicamentos. Às vezes, um paciente não responde bem ao Adalimumab e responde melhor ao Infliximab. Por isso que, muitas vezes, você tem que trocar o medicamento. Troca o tipo de TNF que o paciente está tomando. Tem os inibidores da interleucina 6, que também é uma citocina importante na artrite reumatóide. Eu tenho aquelas células, os anti-CD20, que tentam diminuir a quantidade de linfócito B. Então, ele inibe linfócito B. É importante, porque é o linfócito B que vai produzir aqueles autoanticorpos, como o anti-CCP, o fator reumatóide, que vão causar inflamação. E eu tenho ainda aqueles anticorpos, como o abatosepte, por exemplo, que ele é um anticorpo que vai inibir, né, perdão, é uma molécula que vai inibir as moléculas co-estimulatórias. Aqui tem a classe dos medicamentos, aqueles que são inibidores de TNF, são os imunobiológicos utilizados, e tem aqueles medicamentos que não agem exatamente no TNF, que tem outros mecanismos de ação, a dose e a via que ele deve ser utilizado. Esse algoritmo da decisão terapêutica para o tratamento da artrite reumatóide, a gente pode começar da seguinte forma. Eu tenho o diagnóstico de artrite reumatóide. Se a doença for leve, eu começo com, ou mesmo moderada a alta, eu começo com o metotrexato. Três meses de tratamento, geralmente, se essa doença não entrar, você não conseguir diminuir aquele DAS 28, você pode substituir o metotrexato. Então, falha no tratamento. O que é falha no tratamento? Você não conseguir atingir a meta terapêutica, que é normalmente deixar abaixo de 3.2 aquele DAS, né, doença leve à remissão. Você pode, aí, ir para uma segunda etapa. Você pode mudar o tipo de via do metotrexato, pode associar outros medicamentos, modificadores, como leflunomida, ou outros medicamentos. Se continuou com falha durante os próximos três meses, você pode instituir a terapia com os imunobiológicos. Preferencialmente, preferencialmente não. Você inicia com os medicamentos aí, inibidores do fator de necrose tumoral. Se por acaso, gente, ó, três, alternativamente você pode usar, né, outro medicamento, que é aquele medicamento sintético, que é o tofacitinib, pode ser usado por via oral e, geralmente, quando não vai necessitar de refrigeração para ser armazenado. Esses medicamentos aqui podem ser usados especialmente naqueles pacientes que não puderem, né, utilizar os inibidores de TNF. Você pode, então, associar, frente à falha terapêutica, outro anti-TNF associado ou não ao metotrexato, ou ainda você pode fazer o tratamento com tofacitinib. Tudo bem aqui? Querem perguntar alguma coisa de artrite reumatóide? Prof, eu acho que podemos deixar para o final, né? Acho que está ok. Prefere final? Pode ser. Então, vamos lá, continuando. A outra doença autoimune que a gente ficou de falar para vocês é o lúpus, né? O lúpus das doenças autoimunes é aquela que a gente diz que é o protótipo para você estudar a autoimunidade, porque tem vários mecanismos envolvidos aí no desencadeamento da doença. Aliás, tem tudo, né? É doença autoimune, ou seja, eu tenho o acometimento da resposta imune adaptativa, é inflamatória crônica, ela é multissistêmica e a causa é desconhecida. Você não sabe bem qual que é o agente etiológico ali, né, que está causando, mas é a combinação. Mais comumente aí, entre 16 a 55 anos de idade, crianças que não têm tanta alteração hormonal, eu tenho a lúpus aí 3 para 1, enquanto quando eu tenho já a... a influência hormonal, principalmente do estrógeno na mulher, eu aumento essa quantidade de mulheres, a proporção de mulheres acometidas para os homens acometidos. Então, eu chego a ter aí 10 a 15 mulheres acometidas para cada homem. Então, a interferência hormonal na doença autoimune, em geral, ela é muito importante. Então, geralmente acomete mais mulheres, porque o estradiol, ele tem um estímulo da resposta TH2 importante, que é a produção de alto anticorpos, então, eu teria nessas doenças, cujo mecanismo principal está associado à lesão tessidual mediada por anticorpo, essas doenças aí acabam tendo... acometendo mais mulheres, porque as mulheres fazem uma resposta de alto anticorpos melhor devido à estimulação estrogênica. Idosos, né, a mulher vai perder, então, um pouco dessa alteração hormonal dada pelos estrógenos, então, pode diminuir novamente um pouco a proporção de homens para a mulher. A prevalência de 40 a 50 casos para cada 100 mil habitantes e eu tenho aí mais acometimento em afrodescendentes. A clínica do lúpus, ela é bastante variável, pode ir de uma doença bastante benigna, sintomática, ou uma doença inativa, até aqueles indivíduos que têm um acometimento bastante grave. O lúpus, assim como a artrite reumatóide, ele tem anticorpos característicos identificados laboratorialmente. E interessante, gente, que são anticorpos que também estão envolvidos no desencadeamento da fisiopatologia da doença, né, e dos sintomas clínicos. O lúpus, a característica principal é fazer alto anticorpos contra estruturas do núcleo. Então, eu tenho mais de 100 alto anticorpos identificados no lúpus, mais alguns que são produzidos contra a cromatina, contra o nucleossomo, que é a unidade básica do DNA. O DNA, ou ainda contra ribonucleoproteínas, são os principais anticorpos. Então, olha só, aqui eu tenho o cromossomo, né, se ele vai descondensando, vai formando aí DNA, lembrando que eu posso fazer contra a cromatina, contra o DNA, contra o nucleossomo, que nada mais é do que o DNA, enovelando aqui as proteínas histônicas, posso fazer contra anticorpos, contra essas proteínas histônicas, e posso fazer anticorpos contra proteínas, ribonucleoproteínas, moléculas de RNA que estão presentes dentro do núcleo, especialmente duas. Essa região aqui, que eu chamo de ESM, ou antigeno Smith, né, que foi o primeiro indivíduo que detectaram esse anticorpos contra essa região, e contra uma outra ribonucleoproteína, que é um outro pedacinho dessa grande ribonucleoproteína, que é a região RNP. Então, esses autoanticorpos, contra a DNA, contra a estona, contra essa estrutura toda, que é chamada nucleossomo, contra ribonucleoproteínas, podem gerar, então, esses autoanticorpos, que são característicos aí presentes em pacientes com lúpus. Vejam bem, eu tenho muitos anticorpos aqui, acho que eu peguei da Ana, esse slide aqui. Eu tenho vários autoanticorpos aqui envolvidos, né, então, o FAN, fator antinúcleo ou anticorpos aí, contra vários antígenos do núcleo, contra especificamente o DNA, então, 70% aí dos indivíduos podem ter anticorpos anti-DNA, anti-Smith, que é um pedacinho de uma ribonucleoproteína, 30% podem ter, anti-RNP, ó, 40% pode ter, anti-Rho, que é uma outra ribonucleoproteína, anticorpos antifossfolipídios, e esses anticorpos, eles estão relacionados a lúpus e a determinadas manifestações clínicas, por exemplo, o anti-DNA, eu sei que ele tem um tropismo por glomérulos, pelos glomérulos renais, então, ele está associado a um acometimento clínico do lúpus, que é a nefrite lúpica, bastante importante, então, eu tenho que tomar cuidado se o paciente apresenta esse tipo de anticorpo. Veja bem, eu tenho anticorpos contra a estoura, estão mais relacionados àquele indivíduo que desenvolve lúpus induzido por determinados medicamentos. anticorpos anti-proteína ribossomal, anti-P, que a gente fala, é relacionado a manifestações neuropsiquiátricas. Anticorpos antifossfolipídios estão relacionados a manifestações trombóticas, e assim por diante, então, várias manifestações clínicas do lúpus vão estar relacionadas à presença de algum desses anticorpos contra estruturas do núcleo. O quadro clínico do lúpus, então, a asa de borboleta, é bastante característico. Aqui, ó, fotossensibilidade, essas lesões de pele, lesões cutâneas, relacionadas aqui, só pra vocês verem, lesão cutânea relacionada a antirropositivo, alopecia, artrite, rachio cutâneo de borboleta, azul, cedas de mucosa, e o fenômeno de Renault, que é aquelas extremidades esbranquiçadas e depois arrocheadas, relacionadas principalmente à alteração de temperatura, e eu tenho problema na microvascularização periférica. Aqui, pra vocês verem, então, várias manifestações presentes no lúpus, né, então, manchas de pele, problemas renais, artralgia, fotossensibilidade, alopecia. E falando um pouquinho da etiologia e dos mecanismos envolvidos, eu tenho vários fatores relacionados, né, e esses fatores, eles devem interagir entre si pra desencadearem o lúpus. Então, novamente, fatores genéticos, é muito importante você ter a história clínica pra tentar identificar que tem alguma ligação ali, familiar, né, outras, presença de outras doenças autoimunes. Os fatores genéticos, gente, sempre que você falar em fator genético pra qualquer doença, a primeira coisa que você pensa é na tal das moléculas HLA, como eu falei pra vocês, ali na artrite reumatoide. Porque essas moléculas, elas estão presentes na superfície das nossas células e estão relacionadas à apresentação de moléculas, de antígenos, para os nossos linfócitos T, CD4 e CD8. Então, de acordo com o perfil de moléculas HLA que eu tenho, eu apresento moléculas melhor ou pior e eu vou fazer uma resposta imunológica também melhor ou pior pra determinados micro-organismos. Só que elas não apresentam só micro-organismos, elas apresentam moléculas próprias. O tempo todo os peptídeos próprios estão sendo mostrados. O que acontece é que nós não temos, né, a maior parte de nós, quantidades suficientes de linfócitos auto-reativos para fazerem resposta contra esses antígenos próprios que essas moléculas ficam apresentando na superfície celular. Algum tipo celular, algumas pessoas, tem determinados tipos de HLA que estão sendo associados a doenças auto-imunes. Então, HLA, DR1, perdão, DR2 e DR3 tem sido associado ao lúpus. Eu tenho genes que codificam várias proteínas importantes na resposta imunológica, por exemplo, receptor de células T, eu tenho componentes do sistema complemento que estão envolvidas, genes que codificam citocinas, todas essas alterações genéticas aqui podem estar envolvidas com a suscetibilidade ao lúpus. Outros fatores importantes, os hormônios, fatores hormonais, como a presença do estradiol, que é um estimulador da resposta TH2, também faz com que ocorra uma maior suscetibilidade ao lúpus, tanto é que nós temos nove, dez mulheres para cada um homem acometido. E quando o homem é acometido, já tem sido identificado menores níveis de testosterona nesse homem, consequentemente o balanço de estradiol e testosterona do homem fica alterado, favorecendo o desencadeamento neste homem. E além disso, a gente ainda tem os fatores ambientais, então eu tenho vários fatores ambientais, alcoolismo, tabagismo, agentes infecciosos, especialmente o Epstein-Barr, tá gente, que está relacionado à produção de alto anticorpos também, por mimetismo molecular que reagem com estruturas próprias do nosso organismo, mas a gente chama atenção muito no lúpus para radiação UV e lesão de proteínas pela radiação solar. Eu vou ter uma sequência de alguns slides de fisiopatologia, onde eu vou aumentando a complexidade da informação. Então, olha só, esse primeiro, ele é o mais simples. Ele mostra o que para mim? Que vários genes, sejam eles associados a moléculas do complemento, a HLA, a lectina ligadora de manose, que também é do complemento, a receptor da porção FC, a interleucina 10, vários genes associados a fatores ambientais, em especial processos infecciosos, ao sexo, devido à alteração hormonal e à radiação UV, podem fazer com que antígenos ou autoantígenos sejam visíveis, sejam identificados pela resposta imune. A nossa resposta imune inicial a um antígeno é dada, então, pela internalização desse antígeno e a apresentação, as células T, que vão estimular os infócitos B a produzirem anticorpos. Esses anticorpos, uma vez que eles se ligam aos antígenos, eles formam aquilo que a gente chama de imunocomplexo. Esses imunocomplexos, eles vão se depositar nos mais diferentes locais, então, de acordo com o local que ele se deposita, o autoanticorpo ligado ao antígeno, ele vai gerar reação inflamatória. Isso aqui, gente, ele não fica circulando e vai embora, ele fica circulando e se deposita. Quando ele se deposita no tecido, essa porção aqui, ó, do anticorpo, a porção FC, ela ativa o sistema complemento, ela serve de opcionina, então, ela desencadeia a reação inflamatória, o processo inflamatório. Então, aqui, por exemplo, está mostrando aqui a ativação do sistema complemento. Então, onde ele se depositar, esse imunocomplexo, ele vai causar aqueles sintomas que a gente são característicos. então, a racha, a racha cutânea, a nefrite, a artrite, pode se depositar sobre o leucócio, sistema nervoso central, cardite, formação de trombos, e essa, essa, esse processo inflamatório tessidual vai causar a lesão. Então, eu tenho lesões, especialmente aí, né, que chama muita atenção a nefrite lúpica, e eu tenho, na verdade, uma vasculite que pode ocorrer em qualquer local do nosso organismo. né, então, esse depósito em vasos presentes em vários órgãos vão fazer manifestações dos mais diversos órgãos aí, dependendo desse tipo de anticorpo, dependendo do, do, do local, ele vai se depositar mais em determinados locais e gerar uma sintomatologia mais específica de acordo com o local e o tipo de anticorpo que depositou. aqui me vem um slide um pouquinho mais complexo que vai me mostrar isso aqui, ó, veja bem, se eu tenho a geração de um autoantígeno, seja por alterações genéticas, sejam por lesões causadas por processo infeccioso, esse antígeno, ele tem que ficar visível para o sistema imune, certo? O que que eu tô mostrando aqui? que as nossas células, elas podem morrer por vários tipos, vários tipos de morte, então eu tenho a morte que chama por apoptose, que é o desencadeamento da morte celular programada da célula, que ela morre, gente, formando esses bubbles, ou essas bolhas, né, essas vesículas aqui, contendo toda a parte interna da célula, só que acontece que isso daqui não deveria gerar reação inflamatória, só que no lúpus eu tenho um processo que isso aqui, problemas em macrófagos, problemas na limpeza do tecido, então normalmente esses bubbles ficam muito tempo no tecido e acabam sofrendo necrose, estourando, e quando ele estoura, ele bota o material interno da célula para fora, em especial o DNA, tá? As células, então, podem morrer por apoptose, podem morrer por necrose, que acontece muito em processo inflamatório, ou em secundariamente apoptose, quando ela demora muito para ser limpa, esses bubbles pelos macrófagos, e ainda tem uma morte especial que a gente chama de netose, que é a morte do neutrófilo, que ele morre formando uma rede, o conteúdo intracelular do neutrófilo, ele forma uma rede de captura de antígenos, de restos celulares. Isso aqui também, se for demorar para limpar, também deixa muito antígeno exposto, não só o DNA, mas aquelas ribonucloproteínas, as histonas, e isso leva à identificação desse material genético pelas células da resposta imune, formando os anticorpos. Esses autoanticorpos, então, se ligam e vão ser, então, vão ser fagocitados, esses complexos imunes, ou vão ser apresentados, né, aqui, ó, para os enfócitos T e B autoreativos, que vão levar à produção de mais autoanticorpo. Lembrando que, quando eu estimulo a resposta imunológica, eu tenho uma citocina que chama interferon tipo 1, que é formado por interferon alfa e beta, que vão estimular mais ainda lesão tessidual, mais necrose ainda, que eu sei que vai demorar para as células serem limpas e vai estimular todo esse processo de novo, e vai estimular a ativação de linfócitos T e B autoreativos para enxergarem mais ainda esses autoantígenos como diferente. Então, existe um princípio no lúpus que é que toda célula lesada, seja por uma morte natural, pelo envelhecimento natural, ou por desencadeamento de alguma alteração durante o seu processo de proliferação celular, seja por um processo infeccioso ou inflamatório, onde ocorre a morte por necrose, ou ainda a morte dos neutrófilos no processo inflamatório por netose, esses mecanismos de morte levam à exposição do antígeno. Até aí não tem problema nenhum porque todos nós faríamos isso. O problema é que a retirada a limpeza desse tecido e desses restos que ficam ficam mais tempo no paciente com lúpus, possivelmente por problemas genéticos nos mecanismos de limpeza, nas células, nos macróficos, por exemplo, nos componentes, deficiência de componentes do sistema complemento, fazendo que o organismo possa ver durante mais tempo esses antígenos e reconhecê-los como diferente. Aqui daí a complexidade aumenta bastante naquele primeiro slide. Eu vou mostrar então dentro de um contexto todo maior o que vai acontecer com a resposta imune. Então aqui eu tenho três compartimentos dessa figura. A parte azul me mostra que defeitos genéticos levam à perda da tolerância dos infóssos T. Então por algum motivo eu começo a liberar da minha medula óssea linfóssos B ou do meu tipo linfóssos T que são autorreativos. Ou seja, eles conseguem fugir dos mecanismos de tolerância que a gente fala, né, e começam a ser liberados aqueles infóssos que podem reagir com antígenos próprios. Isso mostra então falha da tolerância. Essa falha de tolerância combinada com a parte rosa, que é aquilo que eu estava falando para você, problemas na limpeza dos tecidos, ou seja, o clearance é defeituoso, restos apoptóticos, restos de neptose, restos de 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 produtos intracelulares ficam muito tempo no tecido e acabam sendo apresentados para os infóssos autorreativos aqui da parte azul. E tudo isso junto leva para a terceira parte que é a parte verde aqui, que é o processo inflamatório. Então, eu vou ver que a combinação de infóssos autorreativos que fugiram ali, né, conseguiram driblar o sistema de de morte de células autorreativas. Um clearance defeituoso, possivelmente por alterações genéticas. A combinação disso faz com que eu tenha autoantígenos muito tempo expostos, resposta imune para esses autoantígenos e a combinação então disso daqui leva a uma reação inflamatória no tecido. Eu tenho uma série de citocinas que estão envolvidas, né, na resposta inflamatória do lúpus e eu tenho que lembrar que a resposta inflamatória ela é cada vez mais amplificada pela deposição de imunocomplexos e ativação do sistema complemento nos tecidos. que nem vou falar não vou repetir o lúpus não adianta ter só critérios laboratoriais ou só critérios clínicos então a gente começa na investigação do diagnóstico do lúpus com um exame que vocês conhecem que é o FAN fator antinúcleo ou ANA anticorpos antinucleares que é a pesquisa de anticorpos contra antígenos nucleares. A gente começa a fazer é uma imunofluorescência indireta a gente começa a fazer com título 1 para 80 eu não faço com título menor que 1 para 80 porque como eu falei para vocês se eu fosse fazer 1 para 40 1 para 20 1 para 10 ou usar o soro do paciente puro todos nós íamos ter FAN reativo então a partir de 1 para 80 que é para eliminar os indivíduos saudáveis que tem alto anticorpos normalmente no processo de fisiológico. A gente faz essa imunofluorescência indireta em células que a gente chama de HEP2 que são células eu compro lâminas que vem com essas células HEP2 que são células de carcinoma de laringe vem uma camada dessas células por que de carcinoma porque a célula tem um núcleo bastante grande eu quero ver anticorpos contra o núcleo então me ajuda a visualizar melhor e também porque essas células elas de carcinoma elas fazem proliferação celular eu tenho antígenos que só são expostos durante a proliferação celular então se o paciente tiver um FAN positivo eu vou aplicar os critérios aqui que são chamados de critérios aditivos se forem ausentes neste momento então não vai ser classificado como LUPOS positivo eu vou continuar aqui o meu fluxograma então critérios aditivos eu vou não conte um critério se houver uma explicação melhor para LUPOS do que LUPOS né para aquela situação do que LUPOS a ocorrência de um critério pelo menos em uma ocasião já pode ser suficiente para você classificar a classificação do LUPOS ele é por um score clínico né você vai ver vários critérios clínicos que vão ser dados pontuações se der maior que 10 ou igual a 10 você pode considerar classificar como LUPOS e não precisam ocorrer simultaneamente então se você der uma olhada aqui esses são os domínios os compartimentos né nos vários sistemas que podem estar cometidos e aqui é o número de que o peso né que aquele sintoma acarreta nesse score então se o paciente você só pode usar um tá se o paciente tiver por exemplo uma alteração hematológica leucopenia ou trombocitopenia ou hemólise autoimune você pode dar atribuir uma dessas pontuações apenas uma por domínio e assim vai indo para cada uma por exemplo se ele tiver envolvimento conjuntivo sei se ele tiver proteinúria ou se ele tiver já uma bióxida de nefrite lúpica você dá 10 pontos se ele tiver alto anticorpos né anticorpos contra fosfolipídio anticoagulante lúpico anticardiolipina antibeta 2 glicoproteína se ele tiver complemento baixo você vai dando essa numeração se chegou a 10 ou mais ele pode ser caracterizado né diagnosticado como tendo lúpus então como eu disse para vocês a presença do alto anticorpo não necessariamente vai determinar se você tem a doença autoimune ele é o primeiro critério para você continuar a investigação e verificar se desenvolveu o fenótipo né de autoimunidade desenvolveu a doença autoimune laboratorialmente então eu posso pesquisar começar com uma pesquisa de alto anticorpos com teste de triagem para verificar se tem ou não e depois que você verificou por esse exame de imunofluorescência indireta e é isso aqui né uma lâmina com antígenos nucleares você coloca o soro do paciente se tiver anticorpo se liga e depois você coloca um anticorpo ligado que faltou né um florófilo para a gente visualizar bonitinho aqui a fluorescência e eu posso depois que esse fã tiver positivo eu posso verificar qual era o anticorpo que estava dando fluorescência naquele fã então eu posso fazer pesquisa de anticorpos contra o DNA que geralmente é uma outra imunofluorescência e pesquisa daqueles outros autoanticorpos contra ribunucroteínas anti-rua anti-lá anti-smite anti-RNP que normalmente a gente avalia por ELISA então aqui o fã essa imunofluorescência que a gente vê no microscópio a gente solta padrões e títulos a forma como essa fluorescência aparece então de acordo com a forma que eu visualizo a fluorescência no microscópio de imunofluorescência eu vou falar que eu tenho um padrão nuclear homogêneo padrão nuclear pontilhado grosso pontilhado fino então aqui é anti-ACM anti-RNP aqui é anti-rua e anti-lá que podem estar associados ao lúquido homogêneo em especial tá eu posso fazer a pesquisa de um anticorpo específico que é um anticorpo contra o DNA eu também uso uma imunofluorescência mas eu uso como substrato esse parece um espermatozoidezinho ó é um tripalossomídio é um hemoflagelado chama critide então eu tenho várias critides ó e eu uso esse hemoflagelado porque vocês estão vendo aqui duas partinhas florescendo esse maior aqui perto da região arredondada é o núcleo e aqui perto desse pontinho de inserção ó tipo aqui ó que dá pra ver bem eu tenho o nucleossomo que é uma região é perdão eu tenho o cinetoplasto que na verdade é uma organela que gera energia pra ativar aqui o fazer o movimento do flagelo e esse cinetoplasto ele tem DNA puro então ele não tem estona ele não tem ribonucloproteínas que nem o núcleo ele tem só DNA então eu faço essa imunoflorescência e vou verificar se floresceu esse cinetoplasto floresceu eu vou ver até que título ele é florescente ó cinetoplasto aqui tá sempre a bolinha que tá próxima da região de inserção do flagelo daí eu digo que é positivo esses anticorpos anti-DNA eles são importantes não só pro diagnóstico mas também pro monitoramento da doença pra ver se tá em atividade ou não ou ainda pra verificar né mais importante o acometimento renal já que esses anticorpos eles têm tropismo pra fazer depósito reação ali na região dos glomérulos outra forma de você avaliar os demais anticorpos são por teste de ELISA e assim como a artrite reumatóide tem uma ferramenta que chama DAS28 pra você determinar se o paciente tá em atividade eu tenho várias ferramentas várias ferramentas que podem ser utilizadas pra avaliar a atividade do lúpus uma que a gente usa bastante é o ISLEDAI ISLEDAI é um índice de atividade do lúpus ele é um questionário com vários vários itens né que é dado pontos pra cada um então tem alterações neurológicas alterações laboratoriais alterações hematológicas várias alterações onde você vai pontuando e se der maior que seis eu digo ou igual a seis que o paciente tá com a doença ativa é importante você determinar a atividade da doença porque pode tá mostrando né um flera um surto ali naquele momento uma doença mais ativa em que você precisa aí alterar a medicação tratamento do paciente aqui o tratamento do lúpus então o tratamento ele melhor seria a Ana falar né do tratamento mas o tratamento aqui de acordo com a atividade da doença em leve moderada grave o objetivo é você deixar a doença em remissão só com hidroxicloroquina ou com doses baixas de glicocorticoide mas o que que é utilizado no lúpus primeira coisa você tem que fazer a terapia com aquela terapia estilo de vida né exercício não fumar tentar manter o peso porque no lúpus também eu tenho uma relação da obesidade com doença em atividade com maiores quantidade de surtos né de entrada em atividade da doença a vacinação em dia e usar protetor solar é muito importante uma vez que você tem né a radiação UV como sendo um fator importante para causar lesão celular e fazer exposição de novos antígenos então a terapia ali para os casos leves seria glicocorticoide oral para aqueles casos de leve e sempre com hidroxicloroquina que também tem uma atividade imunossupressora legal você para os casos moderados você pode trabalhar aí com os pulsos de glicocorticoide doença severa também associar com outros medicamentos imunossupressores como metatrexato asatioprina o objetivo de você associar vários medicamentos no tratamento do lúpus é somar as atividades imunossupressoras desses medicamentos que eles agem né de forma inespecífica na resposta imunológica eles não têm um alvo específico ali como um anti-TNF um anti-L6 eles agem em várias vertentes da resposta imune do processo inflamatório e quando eu associo esses vários medicamentos eu tento deixar conseguir deixar com a menor dose possível do glicocorticoide para evitar aqueles efeitos colaterais há uns anos lá atrás foi lançado um outro medicamento para o lúpus que é o belimumab que ele é contra uma proteína específica que está associada à proliferação de linfobê você tem outros medicamentos que podem ser usados em especial para aqueles que têm acometimento renal que é o micofenolato mofetila que é um regenerador renal e também faz imunossupressão quimioterapia por ciclofosfamida para tentar inibir a proliferação de linfossos e rituximab anti-CD20 também inibir a proliferação lembrando então que o objetivo principal de você associar vários medicamentos é tentar deixar essa dose de glicocorticoide cada vez menor para evitar o efeito do uso prolongado como ganho de peso inchaço de bucochecha afinamento de pele de cabelo facilidade azia bastante comum alterações emocionais de humor diabetes aumento de risco de infecção catarata e aí osteoporose como a Ana falou bom gente o assunto é longo também né deu aí um bom tempinho de aula vocês tem alguma dúvida gostaria de perguntar alguma coisa obrigada prof pela sua colaboração muito muito boa também pessoal alguém tem alguma pergunta se ninguém tiver eu tenho uma dúvida você não não comentou prof mas eu queria saber se o diagnóstico e o tratamento da fibromialgia ele difere alguma coisa da artrite reumatóide das das outras osteoartrites Ana acho que é com você essa daí vamos lá primeiro que aula excelente professora nossa eu sempre aprendo muito com essas aulas gente muito boa obrigada gente do céu é muito bom essas aulas são muito didáticas muito boas bom de diferença da fibromialgia gente fibromialgia é um capítulo a parte aí entraria naquela primeira linha que eu coloquei de síndromes dolorosas regionais e difusas tá a fibromialgia ela não tem um componente inflamatório presente na fisiopatologia dela ela parece até o momento ser um desarranjo aí em neurotransmissores principalmente de endorfinas um destaque aí para a serotonina e sem tem um componente genético então eu digo que também não tem quem quer tem quem pode tá muito associada a outras doenças relacionadas a sistema límbico depressão transtorno de ansiedade transtorno afetivo bipolar mas muitas vezes confunde a gente em termos de manifestação clínica porque muitas vezes a pessoa chega com uma dor dói tudo todas as juntas doem às vezes é difícil você conseguir achar fazer certinho precisar a localização da dor e aí a gente acaba precisando realmente fazer os exames complementares no exame físico do paciente com fibromialgia o que é mais característico não é apesar deles falarem como dói tudo do fio de cabelo até a ponta do pé o mais comum é a gente não achar uma equivalência clínica então a gente vai lá examinar você não acha nenhuma articulação edemaciada você não acha nenhum grupamento muscular realmente edemaciado você acha dor você acha um aumento da sensibilidade dolorosa ou um aumento tipo uma dor com estímulo não doloroso ou uma dor com baixa uma dor muito intensa com baixo estímulo de dor então a hiperalgesia e a alodinia que a gente chama mas você não acha alteração inflamatória propriamente dita na artrite reumatoide geralmente a gente vai achar realmente artrite como diz a raiz do nome então você acha o edema em cima da articulação então na articulação ela tem os grupamentos de preferência que são muito parecidos com do lúpus que geralmente são as metacarpofalangianas as interfalangianas proximais punho cotovelo joelho tornozelo e pé então são mais as pequenas articulações então você na artrite você vai achar realmente alguma articulação inflamada então você vai ter quais são os sinais da dor da inflamação então calor rubor e edema então não é só dor quando é só dor a gente chama de artralgia se você tiver inflamação em cima da articulação calor tá inchada tá inchada tá quente tá vermelha isso já passa a ser artrite na fibromialgia você não encontra artrite então se encontrar artrite não é fibromialgia até pode ter fibromialgia mas vai caçar uma doença inflamatória junta lúpus e artrite reumatóide a gente encontra artrite mesmo mas tem uma diferença entre as duas quanto a manifestação clínica a artrite reumatóide geralmente a gente vê a inflamação articular é uma das doenças mais fáceis a gente realmente vê a inflamação o lúpus muitas vezes a gente só encontra artralgia paciente tá com dor no mesmo grupamento articular você vai lá examina aperta não tá quente não tá ele amaciado mas a pessoa tá com muita dor a gente chama isso de desproporção entre queixa e exame físico tá então o lúpus a gente pode encontrar artrite mas a gente pode encontrar só dor são as nuances que a gente tem aí aquelas diferenças entre uma doença e outra né é bastante detalhe mas de todas quem faz artrite 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 reumatóide o lúpus pode fazer mas não esperem sempre encontrar artrite num paciente com lúpus às vezes ele só vai ter dor e fibromialgia não é pra ter artrite deixa eu perguntar uma coisa também aqui é quando você falou das esponjolartrites falou ali da esponjolite aquilosante em especial ali das entesites certo certo então você tem aqueles pontos de entesite que vocês avaliam quando a gente faz a consulta e tem na fibromialgia qual que é a diferença desses pontos gatilhos pra os pontos de entesite que vocês avaliam tá a gente tem os tender os doze os tender points que são dezoito eles pegam parte muscular se a gente for pegar então ele vai pegar o meio do músculo mesmo então por exemplo segundo espaço intercostal eu não vou pegar aqui no local onde eu vou ter a união da costela com o externo eu vou pegar mais aqui no meio no fofinho no molinho então os pontos são muito parecidos eu não coloquei pra vocês que ia ficar muito extenso mas a gente tem os pontos de avaliação das esponjolartrites os pontos que a gente tem que examinar tá são mais ou menos aquelas regiões anatômicas que eu mostrei pra vocês mas por exemplo eu não vou examinar numa esponjolartrite trapézio tá é músculo eu não vou examinar quando eu vou examinar cotovelo eu não vou palpar epicôngelo no caso do teste de tender point da fibromialgia eu vou palpar a musculatura brachirradial que é o fofinho é o muquinho aqui quando a gente faz uma força contra resistência pra cima é esse músculo que fica evidente aqui então é aqui que eu vou palpar né então geralmente eu vou fazer a palpação de partes moles não é a palpação de ponto de inserção de tendão no reparo ósseo então é um pouquinho diferente eles se lembram muito né eles são quando a gente olha nas figurinhas o bonequinho dos tender points e o bonequinho dos pontos de entesite que a gente tem três padrões aí de entesite eles são muito parecidos mas é a palpação na fibra é partes moles então é basicamente isso no exame físico gente fibromialgia é outra coisa que dá uma aula só de fibromialgia por isso então que alguns tratamentos é com antidepressivo né igual você falou exatamente a gente usa muito aí acaba usando muito tricíclico inibidor seletivo de captação de serotonina inibidor dual que inibir a captação de serotonina e noradrenalina mais acho que do que todas as doenças na reumata a gente estimula o exercício mas na fibromialgia a gente tem um capricho um pouco maior nisso porque o exercício acaba de alguma maneira aumentando estimulando a produção de serotonina então isso melhora aí as dores quando a gente consegue convencer o paciente a fazer não sei se eu respondi as perguntas ou não gente sim sim muito bacana muito legal mesmo tem mais alguém pessoal que ia perguntar Cami você quer falar alguma coisa gente quero agradecer imensamente em nome da liga acadêmica de farmacologia e clínica a doutora Ana Hermínia que veio gentilmente conceder essa palestra maravilhosa para a gente e a doutora Andréa também que concedeu outra palestra maravilhosa para a gente é sempre bom a gente estar reforçando os nossos conhecimentos estar reforçando aí e resolvendo os casos clínicos para a gente poder ficar conversá-los semana que vem gente é a discussão dos casos clínicos professora se quiserem participar conosco será um prazer ter vocês com a gente então dia 25 na próxima sexta-feira aí a gente vai ter a discussão dos casos clínicos então quero agradecer imensamente nossas palestrantes a nossa comissão organizadora que é a Cecília a Alane e a Fabiana e agradecer todos os presentes daqui a gente agradece imensamente porque é uma satisfação nessa hora está todo mundo aqui para querendo aprender mais querendo se qualificar mais então muito obrigada gente muito obrigada meninas todos que participaram e as professoras também uma boa noite para vocês obrigada meninas pelo convite professora Andréia uma honra participar aqui com você eu que tive a honra a Ana foi minha aluna gente eu nunca sou velha entendeu só assim né Ana minha professora e ainda no mestrado ainda me orientou ainda tipo sofreu da minha mão legal legal obrigada gente obrigada beijos tchau tchau tchau